Eu não quero! Não quero! Sou um suíço que cê, a medicação já tá pronta e eu vou aplicar Ah, é esse que é o teu itinerário? É, meu itinerário, vou aplicar, é meu trabalho Tenho pena de... Eu vou te morder Veterinário de quinto, eu duvido que é formado Não precisa me ofender também, né? Cara, eu vou perder a paciência contigo É mais fácil eu me colocar na caixa e me devolver Eu vou te dar um tranquilizante antes Eu não vou tomar essa medicação, eu dei um Google Você tá querendo usar coisa... Mas ele tá me desafiando Nossa, que seria a agulha que você iria colocar Que você não vai encostar em mim Onde é que essa mulher te denunciar pro Fantástico Você nem em Jaleco usa, tem a cara do latino Você impostor, ô Natasha Cara, quando você chegou, quando você chegou Todo mundo achou bonitinho Pelo amor de Deus, eu vou fugir de madrugada Pelo amor de Deus, eu vou fugir dessa casa Não fala assim com a sua mãe Ela te adotou Cara, se mete na tua vida Vai cuidar da tua vida Eu pego esse papel e limpo a bunda Você é infantil Que fica doente, tem que tomar remédio Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado